Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Olha que legal, na semana passada eu tive a honra de ser presenteado com as braçadeiras Freedom. Depo Freedom. Tá Lucas, e o que que isso tem de mais? Vamos lá. Nós temos aqui ó, essa aqui é uma das braçadeiras que ele me mandou. São cordas, certo? Tem o protetor, isso aqui é um ponto muito positivo, né? Você coloca, e é muito fácil de colocar, é muito tranquilo e ajuda demais, né? Porque hoje em dia as braçadeiras, tanto braçadeira quanto boquilha, né? Estão vindo tudo sem o protetor, sem o cobre boquilha. Isso ali é um ponto mega positivo pra gente que sofre com a falta de protetor, tá? Mas, beleza, isso é um bom detalhe? É, mas não é disso que eu quero falar especificamente. Eu tô utilizando, e eu esperei primeiro, né, passar o fim de semana, ontem eu vi estudando bastante. Eu tô utilizando ó, o saxoprano, né? Essa boquilha aqui é uma da Barbie Oliver, que eu gosto demais. É uma classic jazz, não, é uma jazz. Ela tem como referência a Selmer Super Action. Muito boa. Peguei uma abertura 8, e já vou explicar pra vocês o que eu precisava dela, dessa abertura. E aqui no alto, eu tô usando ela na minha Cloud Lake convencional. A minha lascadona Cloud Lake. E por que que eu estou aqui falando com vocês, né? Se eu tô falando é porque eu realmente achei muito boa as braçadeiras. Eu quero falar sobre a importância dela, né? O que que ela me resulta de qualidade. O que que... Tá, beleza. Colocou a braçadeira. O que que você sentiu de diferença? É isso que eu quero falar. Porque é isso que realmente importa pra gente. Então, vamos lá. Galera, a principal diferença, o que me fez, assim, ficar ainda mais feliz com essa parceria, é o seguinte, principalmente no soprano, eu tenho um cuidado muito grande com as frequências agudas. Mas, Lucas, o soprano é agudo, e justamente por isso, né? Como no soprano eu sempre toquei no quarteto, Vitória Sacks, quem não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. E como no quarteto a gente precisa tocar de forma uniforme, né? O som, ele precisa se juntar. Eu não podia ter o meu som gritado, muito estridente. Então, o que que eu fazia? A boquilha que eu utilizo, né? Aquela Jazz da Barbie Oliver, ela controla isso já muito bem, né? Não é uma boquilha estridente. Então, legal. Peguei uma abertura maior pra ter mais projeção de som, né? Sem necessariamente ter que tocar muito brilhante, né? Então, o volume ficava maior, com brilho menor, né? E fui controlando. Olha só que interessante a questão do setup. Isso aqui é muito importante. Além disso, eu toco com palheta 3,5. Eu usava a Van Doren ZZ, né? A Jazz da Van Doren. E 3,5 funcionava muito bem. Só que eu tô atualmente com a Rico Royal Reserve. 3,5 também. E funciona muito bem também. Então, mas Lucas, é muito pesado esse setup. Boquilha número 8. Palheta número 3,5 é muito pesado. Sim, é mais pesado e é justamente o que eu preciso, né? Nesse setup, eu tenho o quê? Um volume bacana. O volume fica bom. Sem muita estridência. Aquelas frequências agudas, elas não ficam tão rasgadas. E é o que eu preciso pra onde eu toco. Tá? Isso aqui é muito importante de se considerar. E agora, com esse novo setup, com essa abraçadeira, fechou o setup. Agora, casou perfeitamente. Eu vou fazer um show agora, final do mês, dia 26, em que eu vou precisar muito do soprano. E que casou perfeitamente. Calhou perfeito na proposta de som que eu preciso. E no tipo de música que a gente vai tocar no show. Tá, Lucas? Mas você tá falando que essa abraçadeira é pra fechar o som? Não, nada a ver. Eu tô falando o quê? Ela vai me ajudar em que sentido, né? O que ela vai agregar? Ela vai controlar as frequências. Eu sinto o quê? O som mais uniforme. Tá? E eu vou tocar pra vocês sentirem um pouco disso aqui comigo. Algo muito importante também, no soprano, quase me esqueci de falar. E é fundamental. É a afinação. Tá? Eu sempre me preocupei demais com isso. Tá me ajudando ainda mais. Tá? Não tô falando que faz mágica, né, gente? Não confunda as coisas, não. Me ajuda no desempenho em relação à afinação. Não faz milagre. Nada. Boquilha não faz milagre. Palheta não faz milagre. Abraçadeira nem saxofone. Tá bom? Então eu vou tocar um pouquinho. Vou pra agulha. Boquilha não faz milagre. Um... Então eu vou falar um pouquinho. Como vocês puderam perceber, fica fácil de tocar, fica com som controlado, fica muito bacana. Eu realmente estou gostando demais do resultado. Agora calma aí, eu vou tocar o alto para vocês perceberem. Como o alto vocês tem mais referência de som meu, acho que fica melhor para vocês conseguirem identificar. Eu fiz questão de mostrar no soprano para vocês verem que realmente fica controlado esse conjunto. Todo o setup me ajuda a controlar essas frequências agudas e ela veio para me ajudar ainda mais. Vamos lá? Pessoal, eu vou tocar rasgando. E vocês vão perceber diferenças, tenho certeza. E aí 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 Um detalhe Eu tenho certeza que vocês perceberam diferença na frequência, né? O som está um pouco mais fechado e já vou falar porquê. A paleta que eu estou usando é uma da Dario 3,5M. Eu vou colocar agora a que eu estava usando até antes de ontem, que é a 3,5M Soft. Tá? Vocês vão perceber que ela vai brilhar mais. Mas mesmo assim ela vai cumprir o seu papel. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? E aí E aí E aí E aí Então, acho que ficou bem claro, né? Eu troquei, olha só que incrível, eu troquei só a paleta. Essa aqui é a 3M e eu coloquei aqui a 3S. E já deu uma diferença bacana, né? Mas, mesmo assim, nas frequências, isso que eu achei mais legal, galera, quem sofre com isso vai gostar muito dessa abraçadeira. Eu sempre, por exemplo, eu postei um vídeo hoje no meu Instagram com uma boquilha que eu amo. Me amarro da Barbie Oliver, que é a pop de alto. Só que essa frequência, aquelas frequências no agudo que me incomodavam me fizeram não utilizar. Porque me incomodava. Então, mesmo eu gostando do som, a frequência me incomoda. Então, aqui, tanto no soprano quanto no alto, eu vi uma diferença drástica nisso, nesse controle. E, pra mim, eu realmente estou gostando demais. E eu estou falando de verdade, tá, gente? Não estou falando pra vender, não. Estou falando da minha experiência com essa abraçadeira. Então, pra quem sofre com isso também, vai se amarrar nessa abraçadeira. Tá bom, galera? Grande abraço. E o vídeo de hoje foi esse.